Jojo revela que teve um ataque de fúria e a Record tentou esconder. História cabulosa do Biel vem à tona e a Raíssa tão armando pra ela. Eu vou te contar tudo isso e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Onde Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, quem tá ligado aqui do Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, viu que no vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu estava com essa blusa pink maravilhosa da Juliana Nogueira História. Tem essa blusa pink? Não, não tem, porque ela esgotou e a fábrica não tá valendo mais. Só que você encontra ela no azul marinho, que é uma cor tão linda quanto essa, tá? E pra melhorar o assunto, pega esse cupom, cata que tem cupom, 5% de desconto em todo o site, usando um cupom só nosso. Só nosso que é um segredo, que é o quê? Eu vi no YouTube. Bota esse cupom lá no site que você vai ter 5% de desconto no site todinho. O frete é pequenininho, manda pro Brasil inteiro e a nossa coleção de verão tá incrível. Já dá uma olhadinha, olha as brusinhas, tem regatinha a partir de R$24,90. Tá imperdível, eu tenho certeza que você vai amar. Corre no site, é o primeiro link aqui da descrição. Todas as roupas que eu uso são da Juliana Nogueira História. Então vai lá, você vai receber essa caixa maravilhosa. Olha que caixa, meus amigos, que caixa. Pois muito que bem, deixa eu te contar. Olha só, quem acompanha eu já contei, viu que hoje mais cedo eu postei um vídeo falando do Biel e da Jojo. E da briga que eles tiveram durante a madrugada. Pois muito que bem, depois, no quarto, a Jojo tava conversando com a Mirella, com a Lidy, com o Lipe. E a Raíssa depois apareceu por ali também. E ela contou um episódio que viveu com o Biel. No final de uma das festas. E segundo ela, uns já estavam gorosados e tal, aquela coisa toda. E que ela teria repreendido o Biel sobre a coisa que ele teria dito. O que que Biel falou? Que estaria rolando alguma coisa ali entre a Mirella e o Carriere. Que um tava dando em cima do outro, que o outro tava dando em cima do um. A Jojo deu uma versão e a Mirella deu outra versão também. A história é tensa. Nesse papo que elas estavam ali e tal, tanto a Jojo quanto a Raíssa resolveram abrir o bico. E contar de fato o que tinha acontecido. Fazendo a tal da fofoca, entendeu? Só que a Jojo disse que não é fofoca. Que se ela tiver que falar na cara do Biel, ela fala também. Elas falaram então que o Biel teria insinuado cantada da Mirella pra cima do Matheus Carriere. O negócio foi o seguinte. A Jojo contou que ficou revoltada depois de ouvir o Biel dizer que o Matheus Carriere deu em cima dela depois de uma festa. Eu fico revoltada. Não tô fazendo fofoca e falo na cara dele. Você entrou ali com o Matheus e tava nas neves. Tipo gorosada, eu acho, sabe? Acho que ele falou. Olha lá o Matheus dando em cima da MC Mirella. E a Raíssa, ela tava aqui. Eu chamei a atenção dele na hora e disse. Ah, tô brincando, ele disse. Falei. Isso não é brincadeira, não. Aí o Juliano falou. É mesmo? A gente não sabe como isso pode passar lá fora. Falou a Jojo. O Lipe disse que o Biel tem realmente o hábito de fazer esse tipo de piadinha. Aí a Mirella ficou bem incomodada com essa situação, com essa história revelada e disse. Verdade, parece que eu tô dando bola. Tá maluco? Nem sei quem ele falou que a Mirella tava dando em cima, falou a Jojo. Mas acho que era o Matheus. Na hora, chamei a atenção dele. Por isso, as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam. Segundo a Jojo, o Biel sugeriu clima entre o Matheus e a Mirella. A Mirella ficou chateada com a situação. Será que a amizade dela e do Biel vai ficar ainda mais abalada? Bom, depois a Raíssa confirmou a história. E disse que o Biel falou que foi a Mirella que tava dando em cima do Carriere. Eu lembro, ele falou da Mirella. Que era a Mirella dando em cima do Matheus. Que babado, mais uma fofocaiada. Ainda mais um disse-me-disse. O negócio ali, elas não tinham muita certeza do que que tavam falando. A Jojo falou uma coisa, depois meio que falou outra. Aí a Raíssa veio e disse que era a Mirella que tava dando em cima do Carriere. Pelo visto, não aprenderam com o episódio do Lipe e da Jaqueline. Que esse tipo de assunto, se não tem certeza, é melhor ficar quieto. Pois é, hoje à noite tem a prova do fazendeiro. A Thaís, o Carriere e o Biel disputam o chapéu mais desejado do jogo. E a Thaís já adiantou quem ela vai indicar caso volte fazendeira. Ela disse que vai ser a Raíssa. Ela e a Jaqueline, inclusive, na tarde de hoje, estavam falando sobre isso. Nessa conversa, a Thaís ainda disse que ficou chateada com a Jojo. Ela falou que as formações de roça têm feito que ela enxergue melhor o jogo. Pra mim, cada formação de roça deixa as coisas cada vez mais claras. Porque todo mundo se dá muito bem. A Thaís disse que tá confusa com a decisão da Jojo em ter salvado a Stephanie no jogo do Resta 1. Não sei como vai ser essa roça. Vamos ver quem vai votar. Como vai ser? Porque vai fechar mais ainda. Você já consegue ver. Eu pensei realmente que a Jojo tinha um carinho por mim. Mais do que pela Teté. Porque sempre fui próxima dela. Depois, não entendi mais nada. Só que a Jaqueline entendeu a atitude da Jojo. Eu entendi. Sabe por quê? A primeira opção da Jordana de salvar era a Lidy. Tanto é que no quarto ela confirmou. Ela falou. Eu ia salvar a Lidy. Por que ela salvou a Teté? Porque foi ela que puxou a Teté pra baia. Foi pra se redimir. Eu acho isso feio. Tem que salvar as pessoas de coração, disse a Thaís. Porque ela tava muito chateada. Porque a Teté tava visivelmente chateada com ela, ela disse. Aí, a Thaís voltou a dizer que tá confusa no jogo. É que nem aquele negócio. Bota na roça, tira na roça. Eu não consigo compreender isso, amiga. Minha cabeça, não conversando com a Jojo, falou sobre a Thaís. E sobre toda a questão dela com o Biel. Ela falou que questionou a Thaís se o Biel teria pedido desculpas pelo lance do Lampião. Ela disse que quando questionou a Thaís se ele tinha pedido desculpas, ela ficou quieta. Aí, ela falou que achou feio e que ele deveria pedir desculpas. E questionou se ele teria pedido desculpas. A Thaís falou que não pediu. E que depois da Lidy ter falado aquilo, ela ia avaliar toda essa situação. No final da conversa com a Jojo, a Lidy disse que pelo menos fez ela pensar sobre essa questão. Quem tá ligado aqui no Já Contei, quem é inscrito, aliás, se você tá gostando desse vídeo, clica em gostei porque ele é super importante, tá? É só que no Já Contei que você fica sabendo tintim por tintim do que rola na Fazenda e nas redes sociais. Eu, Junogueira, junto tudo. Em um vídeo só, 10, 15 minutos, você fica sabendo tudo que precisa. O melhor resumo de A Fazenda 12 você encontra por aqui. Melhor até que o da Record. Por quê? Porque o que eles não mostram, eu tô aqui mostrando, entendeu? O que eles cortam, a fala que eles cortam no meio, eu cato ela pra te explicar depois. Então se inscreve. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, ativar todas as notificações e daí pronto. Você não vai perder mais nenhum lance, tá? Hoje mais cedo eu contei que um carro de som tentou invadir a fazenda. E o drone da Record impediu isso tudo. Apareceu segurança de tudo calado, foi uma loucura. O Pay Plus ficou fora um tempão. A gente ficou vendo as ovelhas comendo papazinho com música eletrônica. Uma coisa que tem tudo a ver, né? Pois é, bem confuso. Mas foi isso que aconteceu na manhã de hoje que foi animada. Pois muito que bem. Depois o Pay Plus ficou mais uma, duas, três horas. Um monte de horas que eu nem sei mais contar porque eu até me perdi. Na galera dormindo. Enquanto isso, a Jojo tava na cozinha fazendo almoço. Então tinha gente acordada. Então pra que muita gente dormindo se tem gente acordada, Pay Plus? É porque eles vão falar o que eles não podem falar? Talvez seja. E foi isso que a Jojo fez. Porque em um dos raros momentos que eles cortaram pra pessoas acordadas, a Jojo tava comentando com a Jaque, se eu não me engano, ou com a Lidia, eu não lembro direito. Ela tava falando e ela tava conversando e disse, Ai, pois é, eu tive um ataque de fúria. Na hora eles cortaram. Uhum. E todo mundo ficou sem entender. Será que a Jojo teve um ataque de fúria depois, né, que eles mandaram todo mundo pra dentro? Porque foi o seguinte, quando a segurança da fazenda catou a carreta treme-treme lá, chegando o paredão treme-treme chegando, eles mandaram todo mundo pra dentro de casa. Mandaram todo mundo pra dentro pra ficar lá confinados. Pra eles não ouvir nada. Eles nem chegaram a tocar o aviso. Eu já vou te contar o que tinha aqui. Aviso que o paredão treme-treme ia falar. Eu já vou te contar, tá? E aí eles encerraram todo mundo lá dentro. O Mariano chegou a questionar se alguém tinha ouvido qual seria a mensagem. E ninguém ouviu porque de fato não tocou. Daí eles ficaram lá confinados. E aí depois a Jojo fala que teve esse ataque de fúria. E aí a internet ficou na dúvida. Será que ouviram? Não ouviram? Por que isso aconteceu? Será que foi por causa dos últimos acontecimentos de ontem? Será que ela quis ter um ataque de fúria? O fato da Record cortar as frases do Mail e não deixar quem tá assistindo o Pay Plus e paga pra assistir o Pay Plus entender o contexto da conversa faz com que várias especulações como essa aconteçam pelas redes sociais. E isso é muito irresponsável e principalmente uma falta de respeito com quem paga pra estar assistindo. Pois muito que bem. Jojo falou isso e aí ficou a dúvida. Será que ela teve um ataque de fúria? Será que ela estava comentando sobre algo que fez no passado? Será que ela estava falando com a Débora psicóloga e aí ela teve um ataque de fúria com a Débora? E aí a Débora aconselhou? Pois bem, não sabemos. Mas Jojo disse que teve um ataque de fúria e aí a câmera cortou. O maior babado. E o lance é o seguinte. Olha só. O Léo Dias, porque de Léo Dias nada, ninguém esconde. A gente tem medo. Que Léo Dias descubra algo de errado que a gente queira fazer no futuro. Porque ele sabe tudo. E ele descobriu. Descobriu quanto pagaram e o que o tal do paredão treme-treme ia falar. E no fim não conseguiu falar. Segundo informações, o drone sobrevoava a área no momento da chegada do carro. Na ocasião, a equipe contratada pelos fãs do Biel estava retirando a lona que cobria o aparelho de som quando sete seguranças do Riart chegaram para contê-los. De acordo com fontes, os seguranças do programa informaram que após a homenagem à MC Mirella o número de automóveis com sistemas de som aumentou consideravelmente. E por isso, a segurança para que informações externas não cheguem nos peões, também. Os fãs do Biel arrecadaram R$ 1.400 para alugar o carro de som para enviar a seguinte mensagem para ele. Atenção, Biel, estamos com você. Está tudo gravado. Seja forte. O carro estava coberto por uma lona preta para disfarçar os equipamentos de áudio. Mas foi interceptado pelos seguranças mesmo assim. As imagens que foram postadas lá na cônca do Léo Dias no Betrópolis mostram o momento da interceptação. Voltando a falar sobre a Thaís, ela, em uma conversa com o Lucas, estava falando sobre o voto dela de ontem. Ela acabou votando na Mirella. Disse que não votou na Raíssa porque está mais próxima dela nos últimos dias e também porque ela é uma das prioridades do Lucas e ela, Thaís, gosta muito dele, Lucas. Ela disse também que não quer discutir sobre essa questão do voto e não engoliu o voto da Raíssa nela porque a Raíssa votou nela ontem. E ela disse que não engoliu muito esse voto, não entendeu muito o que aconteceu e aí acabou que ela falou que não vai discutir sobre isso porque ela não quer falar sobre esse assunto. Nessa conversa com o Lucas, ela disse que entendeu e que não vai ficar rendendo. Não é porque aconteceu comigo que vou crucificar ela. Aconteceu comigo. Estou chateada? Estou. Mas se foi de coração, não vou ficar crucificando. O Lucas disse que ficou chateado também por indicar o Matheus. E a Thaís falou para o Lucas que não acha legal resgatar coisas que já foram, que já conversaram, que já resolveram na hora da votação. Provavelmente ela está falando sobre ele lembrar da confusão lá da reunião de condomínio e tudo mais. Hoje a Stephanie estava conversando com a Mirella e falou sobre o carro de som. Ela disse assim, eles ficaram desesperados ou era para o Biel ou para a Jojo pelo horário. Essa fala todo mundo acredita que era assim sobre o carro de som, né? Outra especulação sobre o carro de som foi uma fala do Lucas. Ele disse que queria ter escutado. Aí a Thaís falou, vocês que estão achando que foi, não foi não. Eu estava dormindo no quarto real. Pois é, o Lucas também falou que se o Matheus voltar fazendeiro, ele está na roça. E a Raíssa acha que se a Thaís for fazendeira, pode ser que ela vá. E provavelmente ela vai mesmo porque ela teria falado. Bom, outra coisa que rendeu nas redes sociais hoje foi sobre o Juliano. Agora há pouco, ele estava conversando ali próximo do banheiro com o Biel e disse, se eu não sair amanhã, eu vou bater o sino. Isso é fato. Logo em seguida, ele volta atrás. Bater o sino, não. Mas eu vou sair. Vou sair. Eu estou desesperado. Eu não aguento mais. Que babado, né? Bom, e para dizer que a gente não falou só de afazenda hoje, olha só. John Vlogs, o Luan Kovarik, super conhecido nas redes sociais, sucesso entre os adolescentes, cometeu uma gafe daquelas e virou chacota na internet. Ele estava fazendo a Publis. A Publis, que eu já contei que é Publis, que ele não marcou que era publicidade. Já começa o erro aí, seu John Vlogs. Não botou que era publicidade, mas estava fazendo a publicidade de um energético lá. E aí, ele fingiu que tomou o energético. Cadê? Eu botei fora o meu. Ele fingiu que tomou o energético, fez ainda que fez os goles, sabe? Tipo, fez uns golinhos e na hora que ele abaixou, minha gente, a lata estava fechada. Não sabe nem mentir. Não sabe nem fingir. Ele é ator de uma das séries aí da... da YouTube. É ator ele. Ele é ator ele também. Pois é. Ele atuou nas séries da YouTube. Pois é, minha gente. Daí ele não conseguiu enganar, virou chacota na internet e depois do Twitter estava até brincando com a situação. mas agora me conta quem você quer que vença a prova do fazendeiro que vai acontecer hoje à noite? Bom, eu estou ansiosa e é claro que eu vou te contar todos os detalhes por aqui. Você pode dormir, pode ficar tranquilo, pode descansar porque eu vou estar de olho amanhã de manhã. Meio dia a gente almoça junto e eu te conto todos os detalhes, tá? Se inscreva no canal e ativa as notificações que daí pronto você não perde mais nenhum lance. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.